Eu olhei assim, o bagulho na minha frente, assim ó, na minha cintura, eu sou um cara abaixo, o parafuso dele girou mais ou menos com um metro de altura e ele pegou na alavanca do binho japonês, ele não fez o japonês porque tava na grama, mas ele pegou, e falou, Edinho, eu tô treinando, pegando no flare também, eu tô me tremendo todinho falando isso aqui pra vocês. Enquanto, aquele cara é insuperável, é, o verdadeiro rei, mano, desculpa aí, mano, a emoção tá tomando conta de mim, eu vou falar mais nada não. E agora, pra fuder, no meu país também, dois lados, eu vou ficar pesando até o fim, mano. Brasil, certo? Hoje, nessa noite na igreja, eu peguei sobre o possível e o impossível. O possível, nós conseguimos fazer. O que que é o possível? É você ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O possível é você ter fé que vai acontecer. O impossível é com Deus. E tudo aquilo que você acha impossível, Deus, pra Deus, é possível. Tem coisas que você não consegue executar. Deus é o Deus do impossível. É um cara que eu gosto dele pra caramba, certo? É... Da turma que tinha dele, não falei de ninguém, mas os caras criavam muita treta, eles não eram só de rachadão, eles iam pro pau também. Mas o Gareca foi sempre um cara mais na moral, na moral. Foi aquele cara assim que eu, em vários lugares com ele, nunca vi uma treta dele. É o cara que eu ia chorar, cara. É, é... Não, é... Nessa, nessa... Foi um cara assim que eu dou valor, foi ser da paz. Assim. Pensar, executar, realizar... Isso aí tava tudo sincronizado, né? O corpo tava preparado pra essa condição de evolução. 100% de preparo físico, técnico e mental. É, mas no dia de hoje, cara, eu penso que temos que ajudar a nova geração. Temos que fazer o maior esforço possível pra ajudar o pessoal mais novo. A gente dança por prazer, por hobby, pela cultura. A gente dança com amor no coração, né? A gente dança porque a gente sente. É impossível um b-boy que ama o hip-hop, o breaking. É impossível você escutar aquela música e não se arrepiar. Você não sentir ali, na alma ali, um arrepio, cara. Quando você sente isso é porque realmente você ama o que faz. Independente de trabalho, independente da família que mudou, as responsas, independente. Quando você ama a parada, basta uma música pra você ouvir e sua mente... Meu, você viajar no tempo do prazer dentro de você, Sentindo uma energia positiva. Então isso é o que o breaking causa, velho. Isso é o que o breaking causa. Né? Reação positiva. Uma coisa prazerosa que você gosta de fazer. De ajudar. Eu fico muito satisfeito de poder ter contribuído com o hip-hop aqui em São Paulo, no Brasil e em alguns lugares do mundo. Ter ajudado alguém que viu alguma coisa que eu consegui produzir, fazer e se inspirar, né? E motivar alguém, né, mano? Que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir motivar alguém, sem nem ter a intenção de motivar, simplesmente a intenção de se motivar a si próprio. Porque quando você tá bem, você consegue passar coisas boas, positivas pras pessoas, né? Mas a intenção, na verdade, na humildade, a intenção não era passar nada pra ninguém. E a intenção era você tá bem com você mesmo. Se as pessoas viram e sentiram uma vibe positiva, mano, então é um sinal que não há em vão. Tudo aquilo não foi em vão. Tem muitas, 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 muitas. Muitas, 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 muitas. Muitas, muitas de você. Muitas de pouvoir. Muitas coisas? Muitas as poderes que eles, como, fly, você sabe? É isso aí? Air Flare Halo 90 Elbow Air Flare 90 Air Flare Você tem esse nível de poder Você tem esse nível de poder Air Baby Head Freeze Elbow Freeze Down Freak 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 Stop Windmill 90 Head Flies You got that level of power And you got the power where it's just in the heart Someone comes at you like Hanging your ass Home run And you got that level of power So they all kind of level the powers out there You know what I'm saying I peep it I look at those things as Geometry And math And you know It's It's crazy because You know in America's education system You know they They think that That we don't know anything You know what I mean? But then here you got People growing up in the hardest situations In the Bronx Demonstrating quantum physics With their body Replicating what an atom is doing You know? Um And so you know these kids are smarter than You know if you give them a paper And a piece of paper And a pencil And was telling them to draw that He probably couldn't do that But he could demonstrate it You know what I mean? Right then and there He probably couldn't break down the mathematical equation But he could demonstrate it So I look at it as High knowledge High connection to self So once you get in touch with yourself Which takes a high level of awareness Of your spirit Of yourself You know? Self awareness So you know You're in tune with everything You're in tune You're aware of gravity You're aware of momentum Energy Space You know what I mean? You're aware of all these Different elements And you're You're able to bend them You're able to mold them You're able to shape them You know what I mean? So you shape your body this way You know your geometry is strong You know it could hold A immense amount of weight So when you land on the ground You're already based You know? You're not gonna collapse You're on the ground These people teams That they have a powerful That's a lifestyle That's a energy Da onde we know Da onde vem Da onde parte Faz esses caras É conseguir Através dessa energia Elevar O nível corporal Desses caras Como um monge Não dá para explicar Você fazer a movimentação de um ginasta Que treina oito horas por dia Fazer as coisas Você fazer a coisa na rua Sem espaço, sem estrutura Fazer as coisas por um lado e fazer por outro lado Então o Power Move pra mim É energético Podemos chamar assim É espiritual Nós era feliz E o Junior sabe muito bem disso Sabe muito bem Que ele treinava lá no parque ecológico E era pau no gato Quando eu iniciei a fazer Power Move Então eu procurei Aprender com as pessoas Que eram referência Na cena No Power Move E as pessoas que eram referência Assim que eu via muito nome Era o Cocada, o Careca O Anselmo O Dario O Dario eu já tive satisfação também De dançar junto com ele já O Edinho também Tinha muitos Tinha muitos da época Que eram referência Entendeu? O Power Move é pra mim Representar muita coisa mesmo É... Praticamente tudo na minha dança Hoje em dia Meu estilo é totalmente diferente Cada ano que passa Meu estilo muda Tipo... Eu tenho a minha base Do meu estilo Eu sei como que é O meu estilo Tudo O meu flavor Mas é... Os detalhes sempre Vai ser mudado Cada ano que passa É isso mesmo rapaziada Quem fala é o Anselmo Esse vídeo do Anselmo aí Desse vídeo meu aí Não tem nem um mês Que eu mandei aí Pra vocês aí Tá no sangue Tá no sangue Não tem jeito não É dom Eu tenho um dom pra dançar Power Move Power Move Power Move Power Move Boa